Bom, pessoal, é isso aí, né? O papaizinho foi, eu acho que, incentivado. Alguém deve ter falado no ouvidinho dele, papaizinho, aquele negócio lá que você falou, do comunismo, aquilo lá não pegou bem, dá um jeito de distorcer essa história aí. Aí o papaizinho vem e fala, olha, é o comunista do bem, né? É comprometido com o povo, é isso que eu quis dizer, não foi o comunismo assim, aquele comunismo. Aquele, não, persfiada, né? Isso aí vai pegar para o povo dele. O povo dele vai cair como um patinho, isso aí, olha, estava com medo já do papai Lula, que ela fala dele. Ainda bem que ele esclareceu, né? Que ele é como se fosse, assim, um bandido do bem, é mais ou menos nesse nível, né? Olha, tal fulano é bandido, mas ele é um bandido do bem, ele só rouba os ricos, não rouba os pobres. Mais ou menos nessa pegada aí, é um exemplo, né? E aqui o camarada está falando, é um comunista do bem. Existe, eu acho que não, né? Um comunista do bem não existe, né, gente? Infelizmente. Fico por aqui, deixa aí seu comentário, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, comenta aí o que vocês acharam do comunismo do bem. Olha, não quis dizer, agora daqui a pouco a rede negócio lá vai vir falar que, olha, era isso que o papai estava querendo dizer, ele não estava querendo dizer um comunista do mal. É um comunista do bem, né? Uma coisa que eu nunca vi, eu acho que não existe, né? Se alguém conhece algum comunista do bem, comenta aí para nós. E aí E aí